Como se conectar com o que é verdadeiramente seu? Você acredita que está tudo no plano mental? Que tudo começa ali? Você está no Cortes Cast, onde os melhores cortes ganham destaque. Seja bem-vindo. Vamos para o corte? Porque a realidade também é percepção, né? Cada pessoa percebe a vida de um jeito diferente. E de acordo com o que os programas permitem que a pessoa perceba, eu posso olhar para você e ter uma visão totalmente distorcida. A gente nunca vê, eu não vou ver você do jeito que você é. Nem você, nem ela, nem ela, nem ele. Eu só consigo ver através dos programas, do que os meus programas. Então, se eu tenho muitos programas amorosos, eu vou achar aquele incrível, que você é fantástica, que você é show de bola. Mas tem pessoas que são treinadas, e a gente é treinado desde criança, de que o sol não brilha para todos, de que para você brilhar, você tem que competir. Então, você já está na escola ou na faculdade se formando, você olha para os seus colegas, você vê todos como concorrente, entende? Então, a gente acredita que para uns ganhar, outros têm que perder. E isso marcou muito para mim, porque o primeiro carro zero quilômetro que eu comprei, o dia que eu cheguei com ele na garagem da minha casa, que eu morava com os meus pais, meu pai estava disponível para o mercado de trabalho. Eu falo disponível para o mercado de trabalho, porque eu ensino as pessoas a não falar em desempregado, tá? Quando você fala desempregado, é extremamente negativo. Eu estou desempregado. Você está lá, você manda o comando para a sua mente, que é horrível. Agora, quando você fala, você muda, eu estou disponível, viu, universo? Eu estou disponível para o mercado de trabalho. É outra coisa. Eu estou desempregado, você está... A nossa fala é diferente. É aquela coisa decadente. Sim. Eu estou disponível para o mercado de trabalho. Você está aberto. Para que a melhor oportunidade... Eu estou aberta. O universo traz para mim a melhor oportunidade. Me conecta com o lugar certo, onde eu vou contribuir, onde eu vou colaborar. Pode parecer uma bobagem, a pessoa ouvindo, mas é impressionante como uma mudança de expressão tem poder, de fato. Muda. Poder. E a pessoa pode não achar assim... São comandos que você dá. Ah, mas, cara, que bobagem. Coloca isso em outra perspectiva. Coloca, muda essa frase em outra... Ontem mesmo, a gente estava aqui comemorando os nossos 500 mil. 500 mil inscritos no evento. Muito legal. E aí, a gente falando, ah, não sei o que, 500 mil. Daí o Igor falou assim, não, meio milhão. Ele falou que é uma bobagem. Você pode falar, é uma bobagem. Mas fala. Meio milhão é muito mais poderoso. Meio milhão é mais poderoso. Meio milhão? É. 500 mil. Exato. Meio milhão. Fica até mais perto do milhão. Nossa, já cheguei no milhão. Você já se sente lá. Há uma palavra do milhão. É isso aí. É isso aí. Então, por isso que eu estou falando. Muda, muito. Às vezes é, mas é bobagem. Ah, mas é só semântica, é só a palavra. Não, não é. Não é bobagem. Você coloca a energia naquilo. Se uma palavra pode mudar uma piada, o que ela pode fazer na tua vida? Verdade. Né? Às vezes a gente está escrevendo... Não é, Xanda? A Xanda sabe disso. Você está escrevendo uma piada, às vezes você troca um colocar por enfiar, a piada fica dez vezes mais engraçada. Porque você trocou uma palavra. Imagina o poder disso na tua vida. Não dá para duvidar disso. As palavras são mágicas, de verdade. Por quê? Porque as palavras, se você repete, você reclama o dia inteiro. Então, se você reclama o dia inteiro, você está o dia inteiro falando de coisas que você não quer. De coisas desagradáveis. Você está dando comandos para a sua mente, para que mais coisas desagradáveis, a sua mente, todas essas palavras, toda a reclamação, cada reclamação é um comando, é uma programação que você está colocando e a mente, ela acha que aquilo é legal, ela não sabe o que é legal e o que não é. Ela vai te conectar com mais situações para você reclamar mais. É. E você fica insatisfeito até com coisas agradáveis que acontecem, porque sua mente está condicionada a reclamar. Teve uma... Eu li um comentário um dia desses, lá num vídeo do meu canal do YouTube, uma moça falou, Bete, eu sou muito grata por eu ter te conhecido, muito grata mesmo. Eu era aquela pessoa tão negativa, eu reclamava de tudo na vida e tudo dava tão errado para mim que eu achava que eu tinha nascido nessa vida só para pagar pecado. Que eu tinha nascido nessa vida só para tudo dar errado para mim. E isso era tão triste, ver. E eu reclamava demais, mas eu não tinha consciência que eu reclamava. E a minha família falava para mim, para de reclamar, para de reclamar. E eu falava para eles, para de falar para eu parar de reclamar. É a única coisa que eu posso fazer sossegado é reclamar. Deixa eu reclamar. E ela falou, Bete, eu não tinha consciência de que eu estava criando cada vez mais situações para eu reclamar mais e mais. E eu achava ruim quando alguém falava, para, você está criando isso. E aí, o que achou do corte de hoje? Separamos para você na descrição uma indicação de livro que tem tudo a ver com esse podcast. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. É um prazer ter você por aqui. E obrigado por assistir ao Cortescast. E até o próximo corte.